E aí galerinha batuta, beleza? Nosso último vídeo de 2023. Quero começar aqui agradecendo imensamente a cada um de vocês. Vocês que fazem parte do canal Pedalares, vocês que fazem parte da família Pedalares. Meu muito obrigado, meu sincero desejo que voto para que 2023 possa ser um ano de muita saúde, muita paz, muita harmonia e é óbvio, muito pedal. Bom gente, essa notícia é fresquíssima, fresquíssima. Foi uma notícia bombástica, para te falar a verdade, eu fiquei extremamente emocionado e alegre. Alejandro Valverde não se aposentará. Este ano, durante todo o ano, nós passamos conteúdos aqui, inclusive no Instagram. E é por isso que eu te peço, vem aqui, se inscreva, melhor dizendo, nos siga lá no Instagram, nos siga, arroba pedalares. Nós passamos conteúdos exclusivos e às vezes eu gosto de passar aquelas informações, informações, aquelas notícias curtíssimas, para que você fique antenado no mundo do ciclismo. E nós já estávamos falando aqui sobre a aposentadoria de Alejandro Valverde, o espanhol, o murciano, que em 2023, no dia 25 de abril, irá completar 43 anos. Mano, se liga, 43 anos. E ele resolveu não pendurar a chuteira. Esse ano aqui, na verdade, o italiano Vicenzo Niboli também tinha, havia decidido aí, encerrar a sua carreira profissional. Por enquanto, o italiano ainda não decidiu voltar, mas o espanhol, Alejandro Valverde, está de volta. Você quer saber os detalhes? Te garanto que você vai se impressionar. Esse camarada, cara, estamos falando de uma pessoa de 43 anos de idade. Quantos anos você tem? E você reclamando que está a fim de não pedalar? Está cansado? Está isso, está aquilo outro? Pensa bem. Então preste muita atenção nesse vídeo que Alejandro Valverde decidiu não se aposentar. Bom, a equipe Movistar é uma das equipes mais antigas do pelotão. Ela foi formada lá em 1980 com o nome de Reynolds. Reynolds. Depois passou para a Banesto. Essa eu te garanto que você conhece, não é verdade? Bem, a Banesto teve um dos grandes nomes, do meu ponto de vista, um dos maiores ciclistas dessa era moderna do ciclismo, que foi, obviamente, também o espanhol Miguel Indurém. Esse cara simplesmente foi fabuloso. Bom, gente, passaram-se alguns patrocinadores, alguns nomes, e hoje nós temos aí a patrocinadora oficial, a Movistar, que inclusive irá fazer o seu centenário. Centenário, centenário na marca da empresa de telefonia Movistar em 2024. Você lembra que eu falei que o Alejandro Valverde não vai se aposentar? Então preste atenção no que nós podemos esperar. 2023, o Alejandro Valverde colocou aí uma métrica, alguns objetivos muito ambiciosos. Primeiro, ele vai participar das três, das três, das três grandes voltas. Estamos falando aí do Giro da Itália, nós estamos falando do Tour de France, e também da Vuelta, já que ele foi campeão da Vuelta da Espanha, certo? E também campeão mundial. O cara não é brincadeira. Eu sou fã de Alejandro Valverde, é um dos ciclistas mais combatentes, competentes e estáveis do pelotão. Então, onde esse camarada está, você pode ter certeza que vai ter show, porque o cara é um monstro, monstro. Mas por quê, por quê, por quê que ele decidiu não se aposentar? Tá? Essa daqui foi uma das grandes, uma das partes mais interessantes. Esse camarada estava lá no acampamento da Movistar e foi fazer aquele teste de lactato. É, foi fazer os testes lá e tal, tal. Mano, o cara tem o mesmo, os números foram absurdos, absurdos. Foram os mesmos números de 10 anos atrás. Peraí, o cara vai fazer 43 anos e está com desempenho físico lá de 33? Posso falar uma coisa que eu botaria, ele ia ter um mais novo, porque o cara é um monstro. Então, um dos grandes detalhes foi esse. Mas, estamos aí prestes, já falei também lá no Instagram, é por isso que eu falo. Vai lá, vai lá, siga no Instagram e já vai aqui embaixo. Se inscreva no canal, mete o dedão, deixa o seu like, porque o papo aqui de ciclista para ciclista. Bom, o fato é o seguinte, que, não sei se você acompanha, na Netflix está passando algumas temporadas aí da Movistar. Está na terceira temporada e isso realmente causou um grande rebuliço. Pô, e o Minamar já assistiu acho que umas 10 vezes cada temporada. É top de linha. Sem falar também que o Brazuca, Brazuca, né? Vinícius Rangel faz parte da equipe Movistar. Mais um motivo pelo qual nós estamos torcendo pela Movistar, que nós temos um brasileiro aí no pelotão profissional para tudo. Bom, o fato é que nós temos uma grande marca da área de petróleo, que vai entrar patrocinando a Movistar para 2023, que é a Repsol. Repsol, para que todo mundo conhece, né? Foi aí praticamente eternizada no motociclismo de velocidade. Vai entrar, então, provavelmente o nome da equipe vai se chamar Movistar Repsol. E foi um dos maiores investimentos de grana que vai ter no pelotão. Tanto que a Movistar estava passando perrengue, vai continuar no pelotão, não vai. Vai continuar na equipe, melhor dizendo, Pro Tour, porque a grana de investimento é bem pesada. Então, o dinheiro está no caixa, Valverde não vai se aposentar. Vamos ter aí uma grande, uma grande apresentação, já que a equipe feminina também da Movistar está mandando muito bem. Bom, esses detalhes aqui vai tornar, já que nós estávamos falando que Valverde, um dos grandes ambições e desejos dele para 2023, é participar das três grandes voltas, vai se tornar o ciclista mais velho do mundo a completar as três voltas no ano. Estamos falando aí de 20, 23 temporadas nas costas. Cara, Alejandro Valverde, com 43 anos, vai ter aí 23 temporadas nas costas. Eu, para te falar a verdade, não me lembro agora de um ciclista tão longevo profissionalmente como Alejandro Valverde. E vou te falar uma coisa, não está lá só como coadjuvante, não. Não, o cara vai para porradaria mesmo, o cara vai atacar, o cara é um dos grandes nomes da Movistar. E tenho certeza que a Movistar não vai abrir mão dele tão cedo. Bom, para 2024, aí é que a coisa fica bonita. Alejandro Valverde colocou como objetivo nada mais, nada menos que participar das Olimpíadas da França. Ele quer o primeiro lugar em Paris. Mano, sem condições. Alejandro Valverde é the big boss, o grande chefe, né? É isso aí. Vamos terminar o ano de 2023 com um vídeo que eu estou, putz, mega, 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 mega feliz, porque o seu fã do cara, Alejandro Valverde, eu mostro. E é isso aí. 2023 vai ter muita coisa bacana, tem muita coisa legal e o canal Pedalários está aqui. Para tomar um café logo de manhã, né? E eu vou passar a informação para você. Bem, o fato é o seguinte, vai lá, aqui embaixo, se inscreva no canal, manda já o seu like, deixa o seu comentário aí, o que que tu acha, tá certo? Porque nós temos a Movistar, uma das equipes mais antigas do pelotão, tendo aí o mais antigo ciclista, o mais longevo, o mais experiente. Por que falar mais, velho? Esse aqui fica meio piedras, né? Um dos ciclistas mais competentes do pelotão pró-tua, Alejandro Valverde, não vai se aposentar, apesar de ter sido feitas as festas de aposentadoria do cara, mas o cara falou, não. E outra coisa, a Movistar, eu acho que rolou grana, né? Porque Valverde é Valverde. Sabendo que hoje o chefe da equipe é o Henrique Marcio, mas não tem nem de longe o peso, o peso que Valverde tem para o mundo do ciclismo. Porque o cara é top, mano. Putz, o espanhol é, sem sombra de dúvidas, o grande nome. Tenho certeza que o Brazuca, ô Brazuca, ô Brazuca, Vinícius Rangel vai aprender muito com isso. Aquele grande abraço, fique com Deus, manda já aqui embaixo, já clica, se inscreva no canal, não se esqueça de você acionar todas as notificações, deixa o seu joinha, comenta, compartilha com seus amigos, porque aqui é de ciclista para ciclistas. Feliz 2023, Alejandro Valverde. Bora pedalar 2023, chegando aí. Aquele grande abraço, posso te garantir uma coisa, galerinha batuta. 2003 tem novidade. Ultimamente aqui, não sei se vocês sabem, não está dando para pedalar, que está muito, 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 muito chuvoso agora, que a temperatura deu uma melhorada, o sol apareceu, e vamos voltar aos pedais. Secar a banha na barriga. Aquele grande abraço, fique com Deus, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho